Olá pessoas queridas, eu sou o Lieber, eu sou o Rodrigo, esse é o Kit Nettag aqui, extremamente de bom humor, hoje com o Astro City com Confissão. Na verdade, é Confissão cara, só que aqui atrás está ao anoitecer, eu acho tão bacana o anoitecer cara, também. É, acho que tem a ver, tem a ver, você quer dar o resumo, apesar da sensação de déjà vu que a gente está tendo? É, porque a gente já gravou isso e daí pifou o cartão de memória e a gente teve que gravar de volta. É, por quê? Então se por um acaso ficar faltando alguma informação, você procura no seu banco de memória pessoal da sua própria imaginação. Então a ideia disso aqui é a seguinte, você tem, como dá para perceber, fácil, uma certa dupla, e é uma dupla dinâmica, e na verdade é a história do moleque que vai para... Deixa eu mostrar aqui enquanto é... Isso, ele vai para a cidade grande, para ser um combatente do crime. Então ele vai ser um combatente do crime na cidade de Astro City, que é uma cidade onde super-heróis existem. Então o Kurt Busick é um cara que faz uma história que ele parte do princípio que existe uma terra onde existem super-heróis. É diferente, por exemplo, do nosso mundo ter super-heróis. Isso aqui é diferente. Então existem os super-heróis e o moleque quer ser um deles. Então ele vai para a cidade grande, ele vai para Astro City, para ser um super-herói, e no meio de Astro City ele encontra o Confessor, que é um super-herói que misteriosamente parece com um certo morcego de Gotham City. E ele acaba virando o Coroinha, que se parece com um certo Robin, é, digo, um certo combatente do crime de Gotham City também. A questão é que não é um plágio do Batman e Robin, é um Batman e Robin legal pra caralho. Com vida própria, né? Com vida muito própria. É muito bom, cara. O Astro City, cara, é sensacional. É porque ele... Primeiro que não fica só na vida dos dois, né? Isso. Ele mostra que tem todo um entorno. Tem invasão... Cara, aqui vai rolar muita coisa. Sem querer falar deles. Spoiler, mas tem que falar, cara. Sim. Eles não são os únicos super-heróis. Então você vai ter aquele esquema de história Batman e Robin, Cidade Noturna, os caras resolvendo. Você vai ter a invasão espacial. Você vai ter a casa do assassinato misto, sobrenatural. Tem referências, assim, de viárias. Cara, e o mais que eu pirei aqui é essa coisa da que a gente estava conversando, né? Por exemplo, o Coroinha é o ponto de vista dele. Ele que conta a história. Ele é o protagonista. E ele é um garoto, um adolescente do campo que viaja pra cidade porque ele sonha ser super-herói. Porque o pai dele, segundo ele, era um trouxa. Porque ele era médico e atendia as pessoas de graça. Que tipo de idiota faz isso? E daí ele começa a perceber ao longo da história que talvez o pai dele fosse um herói também. Sim. Porque ele salvava as pessoas sem cobrar nada. Não, e esse lance com o pai dele é bem legal de falar porque o pai dele passou por muitas dificuldades financeiras quando ele era criança. É. Justamente por essa questão, as pessoas precisavam e elas não tinham como pagar, ele não cobrava, ele ajudava. E daí o menino fala que o pai dele falece quando ele tem uns oito anos, ele vai pro orfanato e descobre que todo mundo na cidade achava ele um trouxa e não um herói. É, o pai dele era trouxa porque ele... E essas coisas me deixam meio assim... É o capitalismo, né? Não, é o lance do capitalismo, mas é sério, por mais que tenha valor e tal, se você pode salvar uma criança e os pais dela não podem pagar pelo tratamento, você deixa ela morrer porque eles não podem pagar pelo tratamento? Tipo, é isso? E o que um super-herói faz? Quem é que ele salva? É, esse é a parte do chá. Então, o que é que lá no final das contas, o moleque saca que porra, que o pai dele era um herói. E se bobear, o pai dele era mais herói do que ele. E isso é muito bacana. E aí tem todo o esquema... E é muito Batman e Robin, cara. É. É muito Batman e Robin. Aí tem todo o esquema do próprio confessor, né? Sim. Que ele tem um mistério envolvendo ele. Tem. Putz, cara, é sensacional. Tem o lance da entrega máxima, o que faz do herói um herói. E tem outras coisas que vão desdobrando, porque aqui tem uma hora, você vai ver na trama, que tá acontecendo um assassinato na cidade, e esse assassinato, uma série de assassinatos, né? Uma onda aí. Serial killer. Serial killer. Que ninguém sabe o que que é. E esses assassinatos vão desequilibrando a sociedade. E tipo, daí, em algum momento, o pessoal começa a achar que os assassinatos estão acontecendo, porque os super-heróis não são regulamentados. Você não conhece os caras, e daí propõe aquela ideia da regulamentação. E daí começam os atributos. Ah, isso foi bem antes da Guerra Civil, né? É bem. Esse mês de 2002. Ah, não. Isso aqui é 90. Eu já te digo a data certinha, porque o pessoal da Panini coloca sempre a data do gibi. Do lá. Abertura. 96, velhinho. 96, é. 96. Isso aqui tem 20 anos de idade, cara. E é bom pra caramba. É bom pra caralho. E o pior é o seguinte, 20 anos de idade, e se você olhar aqui e relacionar com o Brasil hoje, com essas polarizações que a gente tem e tal, e não toma questão de ele falar, de tomar partido ou... Porque isso que é o tesão aqui, ele apresenta pontos de vista diferentes. Contraditórios. Contraditórios, ele não comuniza. Mas ele não toma partido. E ele vai colocando, porque por exemplo, ah, o prefeito, tudo bem que depois lá no final você vai descobrir qual que é o esquema do prefeito. Sim. Mas o prefeito, cara, você tá com pessoas que tem capacidade, sei lá, de destruição em massa, você não sabe onde é que elas moram, não sabe... E você vai confiando nelas e tem uma... Que é o esquema da Guerra Civil. Mas tem uma hora, cara, que uma menina fala pra um adolescente... Que o pior mais jovem fala, não, mas a gente pode confiar neles e não sei o que. E ela fala, você se esqueceu que aconteceu nos anos 70? Você não se lembra dos... Porque você é muito novo, vai estudar. É, cara, é genial. Cara, onde que você escuta essa frase hoje, cara? Né? Tipo, aí que tá, não tô falando de você tomar partido, isso que é legal disso aqui. Você lê, você vai ler isso aqui. E ele retrata a sociedade, né? E você vai ver que o cara tem muito conflito, assim, que tipo, não precisava, assim. Né? Que era um negócio, assim, mais... E daí essa questão das multidões, né? Que o cara fala, num momento eles estão sendo idolatrados. E no outro momento os caras querem o couro deles. E daí ele fala, pô, mas como é que muda tão rápido? E daí o confessor fala pra ele, não muda rápido. As duas faces sempre estão lá. Só que às vezes a face sombria vem à toa, né? Às vezes você tá por cima, às vezes você tá por baixo. Cara, é muito tesão isso aqui, cara. Cara, é show de bola. Cara, é sensacional. E ele manja muito bem. O Wade, cara, ele coloca uns assuntos, ele tem consciência do que tá acontecendo no mundo. O Mark Wade, não, o Kurt Busick. Desculpe, Kurt Busick. Erro meu. Kurt Busick, o autor. Cara, ele tá, ele tem noção e a gente percebe que tem temas que não variam, cara. 20 anos atrás ainda tem essa coisa de manipulação da... Que vai ser, né? É, desde o Goebbels que eu falo lá. Quando tu vai ver, só que aqui entra aquela coisa do gibi, né? No gibi é fácil de você resolver, porque... Lógico. Quem é mal, é mal. E você sabe que é mal e pronto, né? E daí no final eles dão aquela solução que na vida real a gente não tem. Seria bom se a gente descobrisse que o presidente do Senado é uma alienígena. Ia ser muito legal, cara. Mas, cara, é show de bola. Acho que vale cada centavo. E tomara que a Panini continue publicando. Mas acho que vai, cara. Acho que vai continuar a cada seis meses, né? Mais ou menos. Cara, o jeito que tá, tá tesão, cara. Isso daqui, acho que a Panini tá de parabéns. Você compra isso aqui. Tem mais uma história aqui no final que eu ainda não tive. Eu não tive tempo de ler ainda, confesso, assim. Não li a última ainda. Não, mas é bem... Só que é uma historinha incidental. É, incidental. Mas, cara, geralmente ele é bom, cara. Porque ele não pega... Ah, o herói que vai fazer a façanha. Ele coloca um monte de questões aqui, bicho. Isso aqui é história rica, cara. Você pode conversar ainda e coisas em cima. É muito legal. É isso aí, gente. Isso aí. Fica a dica. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.